Estou aqui me organizando, porque plantar não é fácil. Plantar é uma coisa que demanda de muito tempo, de muito cuidado. Rita Oliveira está chegando, Miriam. Padre, o padre Ezequiel é um querido, não é? Ele é maravilhoso. Eu antes de recebê-lo, eu estou ajustando as coisas aqui, tá, meus amor? É, então vamos lá. Tem luz. Você está vendo? Tem uma bananeira que está atrás de mim. Mas nós não vamos plantar bananeira. Hoje não, podemos plantar bananeira daqui a pouco. A Vivi das Velas está aqui comigo. Gente, o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para vocês. É assim. Vocês dizem assim, ah, é porque você não está mais na TV, que a gente quer você na TV. Então é o seguinte, a nossa TV agora é essa. A nossa TV é o Instagram, é o Facebook, tá bom? Então o que você, você quer me ajudar? Você pode ir compartilhando. Exatamente. Compartilha com os seus amigos, com os seus familiares, avise todo mundo que eu estou aqui, tá bom? É isso. Meio dia, então vai funcionar assim. Todas as manhãs, às oito horas da manhã, eu estou no nosso café gostoso, né? Café com o Luga Bom Giovanni, toda manhã. Pelo Facebook. Pelo Instagram, nós estaremos todas as quintas-feiras com um convidado especial. E o nosso convidado de hoje é o padre Ezequiel Dalpozo, que é um plantador também do amor de Deus, de Jesus no coração das pessoas, né? E a ideia é essa, é a gente plantar, não somente sementes, frutíferas, flores, não. Vamos plantar amor, vamos plantar boas ideias, conceitos. Estamos num tempo de plantar. Nós não estamos num tempo de colheita, não. Nós estamos num tempo só de plantar agora. Eu vou agora dar um jeitinho aqui de fixar esse telefone, só um pouquinho, gente. Eu preciso já colocar o padre, né? Vamos ver onde é que eu estou aqui com o padre. Vou digitar o nome dele aqui, né? Pra que ele venha comigo. E aí nós vamos iniciar a nossa live com o padre Ezequiel. E a tecnologia incomoda um pouquinho às vezes, né? Mas a gente se perde e se ajusta e se ajeita. Vamos lá. Por que que não tá dando aqui? Não tá dando. Não deu. Não deu. Não deu. Você voltou? Você voltou. Então, vamos lá. Vamos lá, padre Ezequiel. Cadê você, meu amigo querido? Vou colocar o nome dele aqui. Padre. Enquanto isso, você fica vendo as folhas da bananeira. Padre Ezequiel. Vamos lá, padre. Deixa eu só colocar o padre na linha. Vai sair um pouco desse sol aqui pra eu poder enxergar melhor. Aí o padre vindo. O padre já deve estar... Será que o padre Ezequiel vai plantar, hein? É. Cadê? Vai plantar pra gente hoje. Cadê tu, padre? Cadê você, padre? Alô! Alô, querido! Querido, eu só vou fixar aqui, é que eu tô com o telefone, aqui num tripé. Você deixa... É uma luz. Eu também vou me ajeitar aqui, ó. Isso, vai ser ajeitado aí, vai. Sabe o que que é, padre? Esses minutos iniciais, e o público entende a gente, é essa questão do ajuste, né? Isso é muito legal. Porque televisão, a gente sempre tá com tudo pronto, tudo organizado, quando entra no ar... Tá um pouco, não tá a luz... Tá faltando a luz da televisão aqui, ó. Vamos ver. Tá ótimo! Você tá no sol, padre? Tô, tô no sol. Veja aqui, ó. Você tá ótimo. Olga. Olha o nosso pátio aqui, ó. Que lindo! Onde é que você tá, padre? Na verdade, eu moro aqui no Seminário de Caxias, Seminário de Ocesano Nossa Senhora Aparecida. E é um lugar no alto da cidade. Lá atrás, ó, você vê a cidade, lá no fundo. Que lindo! Sim, é muito bonito. E aqui, na verdade, é um jardim, mas é um pomar. Tem muita coisa. Tem de tudo. Olha só. Lindo, mostre, mostre pra gente. Eu até vou chegar mais perto aqui. Gente, que lindo! Você mora também num paraíso, padre. Sim, sim. É, deve ser. Aqui, na verdade, aqui atrás é o seminário, aqui, ó. Sim. Olha ali, isso. Isso é em Caxias do Sul, é isso? Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é. Rio Grande do Sul. Você nasceu aí, né, padre? Não, na verdade, eu nasci, Olga, é uma cidade menor, bem menor. Na verdade, é uma cidade de sete mil habitantes, chamada Paraí, é a duas horas daqui. Ah, mas pertence à Vacaria. Pertence à Diocese, como igreja, pertence à Diocese de Caxias. De Caxias, quer dizer, pertence à Diocese de Caxias. Então, por isso que você, a gente acaba dizendo que você é de Caxias. Agora, eu imagino, padre Ezequiel, como é acordar pela manhã e você fazer as suas orações, orar e pedir por todos nós em um lugar como esse. Que coisa linda, hein? Sim, na verdade, eu acho que a natureza, a criação, toda ela fala, e fala muito. Por isso, quando nós temos essa oportunidade de ter contato com a natureza, com a beleza da criação, é muito lindo. E eu moro, na verdade, a minha, o meu quarto é lá, lá em cima, no terceiro andar, que eu abro a janela e vejo tudo isso aqui. Sei, eu não estou conseguindo ver direito você. Eu tenho uma taja preta. Me ajuda aqui, Ren. Não, agora não, 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 fica tranquilo. Agora sim. Agora eu estou vendo bem. Pronto. Calma. É que eu tive que me levantar. Eu estou aqui, debaixo de uma bananeira, no meu quintal. É onde eu encontrei uma sombra bacana para conversar com você, porque eu também gosto muito do verde, você sabe. Eu pensei que se eu saio da luz, eu... Vamos ver, vamos ver. Não, está ótimo, padre. Está muito bom. Excelente. Excelente. Está lindo. Deixa que eu... Agora ficou bom. Agora ficou. Sabe, padre, eu quero, nesse início de conversa nossa, eu quero agradecer ao João Paulo. O João Paulo é um querido amigo que nós temos em comum. Sim. E foi através do João Paulo que eu conheci o padre Ezequiel. O João Paulo chegou e falou assim, Olga, tem um padre fantástico, ele tem uma mensagem muito boa e eu gostaria muito de ver se você pode trazê-lo no programa. Quando eu fazia o meu programa na TV Tarobá em Cascavel. E aí você veio e eu realmente me encantei com a energia, com a figura desse homem extraordinário. E depois ele esteve... A gente se viu em São Paulo, foi quando você fez o Natal comigo na RedeTV, né, padre? Sim, foi. Foi. Na verdade, Olga, eu te conhecia há muito tempo, né, porque eu te assistia, não lembro em que TV, porque as TVs a gente vai passando, mas a Olga sempre estava presente, né? E depois eu tive essa oportunidade de te encontrar, porque veja o seguinte, quando a gente encontra pessoas, essa semana era a semana, o dia do amigo, e eu disse o seguinte, nós encontramos muita gente na vida, mas algumas pessoas, elas têm um poder, uma densidade emocional maior. Então, esses vínculos que permanecem, que a gente mantém com as pessoas são muito importantes, porque a vida é construída a partir disso, não tem outra forma. A vida é aquilo que nós compomos durante os nossos dias. E a gente tem que perceber se aquilo que compõe tem uma densidade emocional que me possibilita a me deixar feliz. Eu acho que quando os contatos são saudáveis, que vibram coisa boa, então a gente tira dali um resultado muito interessante. É por isso, padre, que pessoas entram na nossa vida e ficam como você. Você não foi apenas um entrevistado de um dia, isso há, o quê? Há uns três anos, não foi aquela pessoa que veio, entrevistei, cantou, foi embora e acabou. Não, você ficou. É essa a diferença, não é mesmo, que as pessoas fazem na nossa vida? Sim, eu penso que sim. Veja o seguinte, Olga, na verdade, nós temos que sempre mais perceber a verdade daquilo que nós vivemos. porque as pessoas, quanto mais estão na verdade, na verdade de si mesmas, mais capacidade elas têm de viver bem. Então, a verdade dos relacionamentos também é isso. Não adianta dizer que todos, absolutamente todos aqueles que nós encontramos são nossos amigos. Não, algumas pessoas, por contatos que a gente estabelece, coisas se tornam mais densas, elas produzem uma energia, uma emoção melhor, porque a gente, de alguma forma, conecta com a mesma vibração. Essa questão, a palavra vibração é importante, porque, na verdade, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente, que vibra no mundo e vibra, de alguma forma, no universo e atrai a mesma vibração. Por isso que, se nós não tivéssemos vibrado na mesma sintonia, certamente hoje não estaríamos aqui. Tem alguma coisa que nos conectou, isso é muito importante. Tá certo. Padre, como é que está sendo a vida a partir de tudo que nós estamos vivendo nesses quatro meses? Mudou muito a sua vida também? É verdade, Olga. Veja o seguinte, mudou a vida, provavelmente, da grande maioria. Nós viajávamos muito com a banda, para gravar programas de televisão, para fazer shows, para fazer palestras, para fazer celebrações. A minha vida é itinerante. Sempre foi. Agora, e nos últimos tempos, estava muito itinerante. Até a gente se pergunta, Olga, será que nós vamos querer voltar ao mesmo ritmo? Ou a gente vai compreender que talvez é melhor viver desacelerando os 30%. Provavelmente, a nossa mente não é por nada, não é por nada que isso está acontecendo. Não existe, Olga, determinismo de Deus. Isso não existe. Deus permitiu isso, Deus não permitiu nada. Deus está contra tudo isso. Mas certo é que cada coisa que acontece, cada situação que acontece, de alguma forma tem um motivo. Porque o próprio universo tem a sua dinâmica. E eu, quando compreendo e vou tentando entender o que está acontecendo, provavelmente tem uma notícia clara de dizer, olha, veja o que você vive, o que você busca, porque tem algumas coisas que são essenciais e não podem passar desapercebidas por você. Por isso, desacelere, por isso, te firme na tua essência, busque aquilo que é da essência e não só achar que tem que correr o tempo todo, porque o próprio dinamismo do mercado, da busca do dinheiro, faz isso. Claro que todo mundo quer, mas até quando? Até quanto? E quanto precisa? Então, isso aí é muito importante, eu acho, se dar conta, que a gente vai aprender com tudo isso. Por isso, a minha vida também, naturalmente, mudou, a gente não fez mais show, a gente está fazendo live, está se comunicando com as pessoas. Não é a mesma coisa, porque a gente quer o contato com as pessoas, a energia da presença é outra. Mas, de alguma forma, também tem a lição que não precisa correr tanto. Com certeza. Nós estamos aprendendo... O meu filho, por favor, não me abandone, fica aqui que eu preciso de você, porque ele é o meu auxiliar aqui, viu, Paulo? Com certeza tem alguém que está assistindo, e eu tenho um aqui. Eu concordo, Padre, quando você diz que a gente pode desacelerar, depois, quando voltar à normalidade, uns 30%, talvez até mais, porque nós estamos descobrindo coisas muito interessantes, não é mesmo? Nós estamos descobrindo que essa calmaria, andar mais lento, me fez descobrir melhor a minha vida, a minha casa, a minha família, e também me fez descobrir, ou me aproximar, talvez, mais de Deus. Você percebe isso também, Padre? Veja o seguinte, eu não sei. O fenômeno geral, sim, até as pessoas dizem, ah, eu acho que as pessoas estão se voltando mais para Deus. Na verdade, diante do medo, diante da situação difícil, diante do trauma, quando a gente esgota os outros recursos, Deus é a última instância. Só que eu não sei, eu não sei, Olga, se depois, quando vem uma vacina, o pessoal vai sair em disparada, e, de fato, isso se torna algo consistente, porque a volta para Deus pode ser também como último recurso. Quando a gente não tem recurso, faz o quê? Quando você está num leito de hospital, você vai fazer o quê? Vai dizer, ah, eu gostaria... Não, não tem, os médicos estão fazendo tudo, o hospital está fazendo tudo, a vida... Então, a gente também, diante das situações limites, a gente vai buscando o que tem. E, claro, que para muitos, essa volta a Deus pode ser verdadeira, para alguns pode ser verdadeira e consistente, e que ela seja também, de alguma forma, pedagógica, no sentido que ela ensina, ela me dá uma consistência interior para dizer, não, isso eu preciso manter toda a vida. mas também tem esse fenômeno do último recurso. Eu busco agora, porque não tenho o que fazer, eu estou em casa, vamos assistir alguma coisa positiva, vamos fazer uma oração a mais, porque, afinal, não tenho o que fazer. Então, tomara que essa volta também seja, nesse sentido de ser consistente, porque, senão, a vida passa. Não terá valido nada. Nós temos ouvido muito falar, né, Padre Ezequiel, de que a vida não será mais a mesma, depois que nós voltarmos à normalidade, e a normalidade vai ser somente com uma vacina. Sem vacina não tem normalidade, né? A nossa vida terá de ser realmente com muito cuidado com as mãos, o distanciamento e a máscara. Essa é a nossa realidade atual. Precisamos respeitar isso e cuidar de nós e do outro, né? Mas há quem diga assim, não, a gente não vai realmente sair igual disso. Eu até que discordo um pouco disso, Padre, porque tem gente que está moldado o caráter dessa pessoa, a formação dela. Ela não vai mudar. Ela vai continuar igual. Agora, tem uma partela que eu também acredito que vai mudar, com certeza. Vejo o seguinte, Olga, e quem está nos acompanhando. Eu penso, na verdade, mais do que acredito, porque a crença é uma coisa, a gente pode acreditar em qualquer coisa, mas pensar é quando a gente tenta colocar o pensamento para funcionar e tira as conclusões a partir daquilo que a gente analisa e reflete. Diante de um trauma como esse, porque é um trauma, a vida humana, a gente vive momentos de colapso e de trauma. Muitas pessoas pioram, verdadeiramente pioram, porque, por exemplo, pessoas que tinham medo, elevam o medo a patamares de paralisação. Eles estão verdadeiramente paralisados, então, eu vejo que muitas pessoas manifestam isso, estão paralisadas, porque, diante do nosso instinto, o nosso instinto ou nos coloca a atacar, ou nos paralisa, ou nos faz fugir. Fugir não dá. Atacar, vai atacar o quê? Então, muitos paralisam diante do medo agora. Por isso, uma parte piorou. Outra parte, aquela parte que sempre soube lidar com a vida e com as situações e são empreendedores e vão para frente, então, eles têm que continuar dizendo isso, porque é, de alguma forma, naquilo que sempre acreditaram e não dá para desacreditar agora. Então, nós temos que manter a vida, nós temos que manter o entusiasmo, nós temos que manter o equilíbrio e tem que encontrar soluções possíveis. Por exemplo, os donos de empresas, eu estava lendo hoje de manhã um empresário que lhe fala assim, ele diz, bom, quem colocou a equipe para conversar desde o primeiro dia sobre a crise, está encontrando caminhos, mas é diário o processo para sair disso. Depois, tem uma parte, uma grande parte da nossa sociedade que vai no ritmo, vai na onda, são levados pela onda. Então, esses aí sempre serão assim. Mas eu acho assim, Olga, que, de alguma forma, o resultado desse momento, nós vamos tirar aqui 5, 6, 10 anos, porque vai ter muita reflexão ainda sobre isso. Quando alguém te disser, depois desse momento, quando alguém te disser que não tem tempo, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada, é só dizer assim, lembra do coronavírus? Como é que tu viveu naquele tempo? E a pessoa, então, o conceito, aquilo que a gente diz, vai ser reforçado pela situação. É diferente de antes da pandemia, um padre dizer, um padre, ou a Olga, ou alguém que tem um espírito bom dizer, olha, pessoal, nós precisamos desacelerar um pouco, nós precisamos ter tempo para a família, nós precisamos ter tempo para nós. Antes era uma palavra, era uma palavra de incentivo, de inspiração, e se a pessoa quisesse ou não, ela ouvia. Mas depois disso, essa palavra vai ter mais força, porque diz, olha, o que tu fez naquele tempo? Não aprendeu nada? Está ainda correndo ali como maluco? Então, eu acho que vai ter muitas questões que vão sendo alteradas, e como eu disse, como esse momento também é um momento de, que de alguma forma o universo vibra de uma forma diferente para dizer, olha, a vida humana precisa ser conectada com a essência, a essência é aquilo que você é, aquilo que eu sou, é lá dentro de mim, então é o tempo que eu tenho para mim, o tempo que eu tenho para os amigos, o tempo que eu tenho para a família, o tempo que eu tenho para ler um livro, o tempo que eu tenho para fazer uma meditação, não é só correr, ganhar dinheiro, ficar maluco por aí. Eu acho que as pessoas vão perceber mais isso, certamente. Padre Ezequiel, nessa coisa de voltar para casa, a vida mais lenta, ter mais tempo, essa paradeira meio que geral, muita gente em casa, muitos não puderam parar, serviços essenciais, aliás, a gente sempre agradece muito a todos que fazem os serviços essenciais, que fazem com que essa roda continue girando, para nós termos o que comer nas nossas casas, termos o gás, termos a luz, termos a água, não é mesmo? Padre, isso fez com que também as famílias se conhecessem melhor. eu tenho ouvido assim, e lido muito a respeito, as pessoas, tipo assim, não, eu não sabia que eu estava casada com um sujeito como esse, eu não sabia que a minha mulher era desse jeito. Conviver em família, 24 horas por dia, muito tenso em algumas ocasiões, em algumas famílias, e agora, que então eu conheci quem é o meu verdadeiro marido, minha verdadeira esposa, os meus filhos, o que fazer com esse conhecimento que agora eu tenho por conta dessa pandemia? O que vai acontecer com essa família, com esse casamento? Alguns, alguns, como eu disse, pioraram, eu sei de pessoas que não conseguiram lidar com essa situação, e tu coloca dentro de casa, as pessoas já estão estressadas e pioradas pela pandemia, pelas preocupações, ah, isso aqui, quando é que vai terminar, quando é que vamos voltar ao normal, e as nossas dívidas, blá, 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 e assim por diante, eu acho que alguns, como são os dados, eu estava lendo esses dias, pessoas depressivas, pessoas, na verdade, que entram em colapso, o colapso da mente, o colapso mental, talvez é um dos piores, porque, na verdade, ele afeta o nosso equilíbrio, o nosso equilíbrio emocional. Veja o seguinte, Olga, nós temos os instintos, a parte instintual da mente, ela abre as emoções, as emoções, elas precisam ser geridas pela razão, e a razão é muito fraca diante da carga emocional, que, por exemplo, alguém recebe agora, diante de uma situação dessas, a carga emocional é muito forte, mesmo empresários, que estavam saindo de uma crise, e lá tem 100 funcionários, já estavam, já estavam com, de alguma forma, respirando, mas a empresa volta, então, o colapso mental é muito forte, e manter esse equilíbrio é o fundamental, porque todo mundo diz assim, nós precisamos nos manter vivos agora, quem se mantém vivo agora, vai conseguir muita coisa depois, mas, claro, ao mesmo tempo, aqui tem um cenário da pobreza, a pobreza é muito afetada sempre, em todas as crises, e são os que mais sofrem, mas nessa questão família, eu acho que a questão família, Olga, é sempre um tema que afeta a todos, porque é uma das questões principais da nossa vida, nós temos a nossa família, nós temos os nossos amigos, nós temos os nossos desejos, os nossos impulsos, nós temos a questão do trabalho, que é uma das dimensões importantes da vida, e nós temos a questão, essas cinco questões, é a questão da saúde, que afeta muito, família, trabalho, amizades, afetos, saúde, então, a família é um dos pontos mais importantes, se as pessoas aprendem a viver, eu acho que aprendem aos poucos, na verdade o relacionamento, o relacionamento com o outro, sempre depende também do relacionamento que eu tenho comigo mesmo, a pessoa que não consegue conviver consigo mesma, ela tem dificuldade de conviver com o outro, mas conviver com o outro, conhecer o outro, depende de presença, depende de conversa, depende de alguma forma de se colocar também no lugar do outro, e agora, claro que essa presença, para muitos, foi muito rica, tinha pessoas que se amam muito, e não tinham tempo uns para os outros, e agora, eles sentiram que isso aí, fez um bem enorme, eu conheço relatos de pessoas que dizem assim, eu não conseguia conviver com a minha mulher, com os meus filhos, isso aqui foi um momento muito interessante, então, nesse sentido, quem descobriu esse valor, porque tinha uma vida muito atribulada, muito corrida, é ótimo, esses aí não vão largar mais, de alguma forma, eles vão cuidar mais desse tempo, quem não conseguiu viver, quem piorou, então, tem que perceber a si mesmo, se piorou nesse tempo, significa que você não está bem, significa que você tem capacidade de lidar com as coisas, com o outro, com a presença, com o questionamento que o outro produz, então, é um cenário diverso, quando a gente pensa na realidade, ela é sempre, ela tem várias faces, então, cada um vive uma face, tomara que tenha mais, tido mais gente que percebeu a beleza, desse momento também, com a família, com os filhos, com o texto. Tem uma beleza assim, você fala o seguinte, pessoas que estão percebendo a si próprias, isso é muito interessante, não é, padre? Porque tem gente que, por exemplo, ele está conseguindo agora, se conhecer melhor, um autoconhecimento, é impressionante, porque tem muita gente que vive sozinha, que está ali, sozinha, trabalha o tempo inteiro, chega em casa, ou lê, assiste televisão, faz alguma coisa, enfim, mais sozinha, mas essa pessoa não se conhecia o tanto, que está se conhecendo agora, não é? E isso é maravilhoso. Sim, a questão do autoconhecimento, é um ponto importante da vida, conhecer-se, já os monges diziam assim, para os jovens que ingressavam, para serem padres, para serem monges, diziam, olha, a pessoa quer voar, de alguma forma, ela quer chegar ao céu, para tocar a Deus, não, faça a ele, faça a ele ficar os pés no chão, significa o seguinte, para você se autoconhecer, você precisa se dar conta, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, das angústias que você tem, da capacidade que você tem, de lidar com as coisas, isso tudo é autoconhecimento, e olha, Olga, uma das coisas que eu tenho estudado, e essa pandemia tem me possibilitado isso, que eu acho fantástico, é o conhecimento mais profundo da mente humana, do ser humano, naquilo que ele tem de inconsciente, o inconsciente, Olga, e você que está nos acompanhando, ele guarda todas as memórias que nós vivemos, e essas memórias que nós vivemos, elas são todas atuais dentro de nós, mas o inconsciente lhe guarda as memórias, tanto positivas quanto negativas, as positivas nós já vivemos, então elas não têm a mesma força no inconsciente, do que aquelas negativas, que muitas vezes nós reprimimos, então, compreendendo assim, Olga, se nós temos muitas memórias dentro de nós, as memórias reprimidas, em memórias de dor, significa que elas podem vir à tona em qualquer momento, por isso, o autoconhecimento, precisaria entrar, numa análise mais aprofundada, da minha linha da dor, que ela é sempre atualizada, na medida que eu vou vivendo, por exemplo, alguém que entra em depressão, entra em depressão por quê? Por causa dessa situação, ou por causa daquela outra, por causa do esposo, por causa do trabalho, não, ela entrou em depressão, porque ela acumulou dentro do inconsciente, muitas memórias de dor, e agora elas vieram à tona, e levou ela à depressão, porque a pessoa, a pessoa que está deprimida, muitas vezes, ela diz, mas da onde veio? Será que é isso? Então, ela tenta dizer, acho que é isso, mas não é só isso, é muita coisa, por isso que também, Olga, o autoconhecimento, não é só perceber-se um pouco daquilo que nós vivemos, mas, e daquilo que nós fazemos, mas é, de alguma forma, conhecer também o nosso inconsciente, e isso é uma análise mais aprofundada, mais, mais atenta. Demanda, demanda de um pouquinho mais de tempo, né? Quando você fala em depressão, a gente realmente está vivendo um tempo muito difícil, já vínhamos vivendo isso há algum tempo, com relação à depressão, ao sofrimento das pessoas, e todas, não são só estatísticas, chegou uma época que eu entrevistava um médico, padre, e ele me dizia assim, sabe, Olga, chegará um tempo, eu estou falando, sei lá, de dez anos, dez anos atrás, que nós teremos sim pessoas depressivas, na nossa família, teremos uma pessoa depressiva, na família, ou um amigo, ou um parente mais distante, e realmente, a depressão está muito perto da gente, né? E as pessoas, que bom que estão buscando ajuda, médica, tratamento, porque já não está mais sendo visto como, ah, isso é frescura do fulano, é frescura da Beltrana, né? Isso não é doença, não, é doença, é sério, e precisa ser tratado. E uma das coisas que a gente sabe, padre, que funciona muito bem, para quem está depressivo, isso, médicos mesmo falam nisso, é plantar, não é mesmo, padre? Plantar, lidar com a terra. Eu estou aqui, em homenagem a você, plantar, está comprovado, faz muito bem, não faz? Então, Olga, veja o seguinte, esse momento aqui, é exatamente, plantar com Olga Bondiovani, e eu disse, mas o que que eu vou plantar? Mas eu pensei, para que esse momento, na verdade, simbolizasse mais, eu disse, eu vou deixar a Olga plantar uma planta, uma semente, aquilo que ela escolheu, e eu vou continuar plantando sementes, que é aquilo que eu faço com a palavra. Eu acho isso, essa vibração do plantar, na verdade, essa analogia, é exatamente semear, semear coisas boas, vibrar coisas boas dentro de nós, trocar pensamentos negativos, por pensamentos positivos, fazer o caminho de dizer, vamos para frente, vamos se entusiasmar, vamos viver a vida, vamos criar uma certa mobilidade, não vamos ficar paralisados sempre, porque muita gente, antes da pandemia, ou depois da pandemia, são paralisados, parece que só vão na onda, tem que vir a onda, para levar eles, não, a vida não é assim, a vida é uma tarefa nossa, é um protagonismo nosso, então nós temos que ser protagonistas do bem, da verdade, do amor, da compaixão, da solidariedade, e isso também acontece muito no plantar, na mente dos outros, no coração dos outros, aquilo que nós temos de melhor, e acho que o simbolismo é muito interessante, semeemos e plantemos sempre coisas boas. Sempre. Eu vou pedir para o meu filho Marcelo, de repente tem que mudar essa câmera Marcelo, de lugar, vir com ela um pouquinho mais para cá, olha só padre, eu tenho um cultivo de lavanda, maravilhoso aqui em casa, e eu quero aumentar esse cultivo, sabe? E aí, eu já, eu inclusive fiz um vídeo, eu vou mostrar, um dia desses, de como você faz mudas, de um galho, de lavanda, tem gente que fala assim, cultivar lavanda, é uma coisa muito difícil, não, e a lavanda, ela é maravilhosa, porque ela, ela acalma, o óleo essencial da lavanda, é fantástico, né? E eu separei, essa muda linda aqui, que vai ter o teu nome, tá padre? Opa! Essa muda aqui, vai levar o teu nome, eu tirei ela com bastante terra de lá, Quando eu for para o Paraná, para Cascavel, eu vou te visitar, você mora ali em Cascavel? Sim, eu moro aqui, eu estou na minha casa aqui em Cascavel, aí o que eu vou fazer, padre, com essa mudinha aqui? Essa aqui tem o seu nome, eu vou dar uma aguadinha nela agora, porque geralmente, quando a gente planta, a gente deve aguar a plantinha, então a gente coloca um pouquinho já de água aqui, eu enchi o meu regador, olha só que maravilha, porque plantar é vida, né, padre? Plantar é vida, e ver, acompanhar uma planta, ela, olha, ela ficou meio do sol, tadinha, ela quase murchou, tá florida, então, além do perfume, a vida que eu tenho aqui, e segundo psicólogos, inclusive, que eu já entrevistei ao longo da minha vida, eles dizem assim, as crianças, elas precisam ter responsabilidades na vida, pai e mãe, não devem fazer absolutamente tudo, 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 sabe o que você faz para ajudar na educação do seu filho? Dele uma planta, para que ele cuide, ou um animal, um gato, um cachorro, ele sabe que, ele tem de trocar água, dar comida, a planta precisa de água para viver, de sol, veja como é interessante isso, porque eu transporto isso para a minha vida, o ser humano precisa de ar, de sol, de água, de atenção, de carinho, tá mais do que comprovado que as plantas, elas ouvem o que a gente fala, se a gente cortar, ela vai sentir, eu quando vou tirar uma muda, por exemplo, para o padre, eu fui tirar essa muda de lavanda, que é você, agora você está aqui nessa lavanda, tá? Ó, maravilha, e cuida bem, cuida bem, e me dá notícias de como ela vai se mantendo, e o que ela vai apresentar. Se comportar, com certeza, de que você vier a Cascavel, eu vou levar onde você estiver a sua lavanda, e você vai levar para casa, vou te mostrar como que você faz mudas novas, inclusive aqui, eu já produzi um vídeo para mostrar para o público, como que a gente faz as mudinhas a partir daqui, porque de repente a pessoa fala assim, é, bom, vamos fazer economia também, né padre, a gente precisa fazer economia, então, para que eu vou comprar uma muda, se eu posso tirar a partir desta? E aí, você pode fazer um canteiro aí no seminário, você pode fazer um canteiro lindo de lavandas, por quê? É uma delícia acordar pela manhã e sentir o aroma da lavanda, é muito bom quando chove, vem o aroma, vem, então, é o perfume, é o aroma que faz bem, é a responsabilidade que a gente passa para uma criança, do quanto é importante a gente plantar, não somente uma muda de lavanda, mas semente, uma ideia, ler bons livros, me doar a sociedade onde eu vivo, ser um cidadão responsável, ser um planeta, através de uma planta, né padre, a gente consegue passar uma mensagem tão forte, né? Sim, sim, eu acho que, na verdade, tudo tem uma simbologia muito grande, e hoje em dia, a questão muito técnica nossa, de produção só e assim por diante, faz perder um pouco a sensibilidade com as coisas, com a criação, com as plantas, com a mensagem que a natureza traz, mas, na medida que a gente aprofunda o nosso, o nosso vínculo, também espiritual, com a vida e com a criação, isso se torna mais forte, e nisso nós encontramos motivos e razões para viver, porque também tem autores que dizem assim, nós não podemos ser mendigos de algum sinal que me produza bem-estar, não, nós temos que compreender que cada situação pode me trazer uma mensagem de paz, de harmonia, de felicidade, então, para não mendigar, sempre nos resultados, a coisa boa, a sensibilidade com as pequenas coisas, vai trazendo resultados, resultados de realização muito profundos, e veja o seguinte, Olga, eu trouxe o violão aqui, não é que eu toco muito, mas eu trouxe o violão, já que eu não vou plantar, eu vou plantar essa canção aqui, menino, você sabe que, eu estava esperando você terminar esse raciocínio, e ia te pedir, você não vai cantar nada para a gente, não, vai cantar, né? Aqui, olha que beleza, escuta essa aqui, se ela não está dentro daquilo que nós estamos falando, na mesma sintonia, comece a pensar, em tudo o que é preciso ir, possível mudar, tentando entender, que a história que se faz, não vai voltar, nem retroceder, pergunte o porquê, e tanta força perdida, sem poder recolher, saber a juntar, meter nas mãos o poder, e o gosto de ser, de se transformar, oh, 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 de recomeçar, de recomeçar, comece a criar, fazer o mundo, o mundo mais humano e feliz, não deixe morrer, a flor que surgiu no meio da dor, é vida, é amor, é fruto de paz, justiça, criança, na, 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 é a esperança, que se faz, e a segunda estrofe, diz assim, comece a gritar, aos quatro ventos do mundo, que você pretende lutar, tentando dizer, que o tempo que se tem, aos poucos se vai, e não voltará, isso pode doer, e até sangrar a ferida, é o preço do amor, saber a juntar, é ter nas mãos o poder, e o gosto de ser, de se transformar, oh, 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 de recomeçar, comece a criar, fazer o mundo, mais humano e feliz, não deixe morrer, a flor que surgiu no meio da dor, é vida, é amor, é fruto de paz, justiça, criança, na, 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 é a esperança, que se faz, é a esperança, é a esperança, que se faz, é a esperança, oh, 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 que se faz, então é, comece, comece é o nome dessa canção, muito linda, comece a criar, comece a plantar, comece a semear, comece, comece sempre, recomece, a cada dia, para que a gente, tenha razões, para viver, a gente não foi feito, para ser, para ser, infeliz, Deus não quer, que a gente sofra, como muitos dizem, ah, Deus está querendo, eu acho que está me provando, nada disso, Deus não testa ninguém, Deus é só amor, Ele está, o tempo todo, potencializando o nosso melhor, para que nós sejamos felizes. Maravilha, adorei, mensagem de esperança, de alegria, eu tenho feito um encontro, como os meus seguidores, todas as manhãs, às oito horas, pelo Facebook, aí é pelo Face, aliás, convido todo mundo a me acompanhar, amanhã às oito, e a ideia é realmente levar, uma mensagem de esperança, porque eu lendo os comentários, as pessoas me pedem, socorro, literalmente, ou no privado, ou no público, elas dizem, eu estou muito mal, eu estou depressiva, depressivo, eu estou sofrendo muito, eu estou muito angustiada, de estar presa, quando que isso vai passar? Então, a gente tem, por obrigação, né padre, a gente tem, por obrigação, levar uma mensagem, de fé, reavivar a fé das pessoas, a esperança, falar de amor, de esperança, porque, sem esperança, a gente morre, vivendo o momento, como nós estamos vivendo hoje, não é possível, então, que a gente se renove, a cada amanhecer, gostei demais, dessa canção, como que ela chama? Começar? Comece, comece, essa canção, não é minha, eu tenho muitas canções, que eu fiz, mas eu disse, eu vou cantar essa, porque ela fala, um pouco, de ter atitude, então, você plantou uma semente aí, nós estamos diariamente, fazendo a comunicação, com as pessoas, é o que nos possibilita agora, eu também escrevi, um livro, que vai sair agora, um livrinho de bolso, que exatamente foi feito, para esse momento, passos concretos, ele foi meditado, a partir de um clássico, de Napoleão Hill, que ajudou, a sociedade americana, a sair da crise de 29, em 1929, e eu tirei, os passos, os passos todos, para ajudar as pessoas, a sair, então, a gente, continuamente, o que busca, é vibrar, uma coisa boa, ajudar as pessoas, a trocar os pensamentos negativos, por positivos, mas veja o seguinte, Olga, eu sei que essa caminhada, é uma caminhada, de busca permanente, porque eu também, eu também, você certamente, Olga, tem dias de angústia, mas eu estou sempre, procurando, eu disse, eu quero eliminar, tudo isso, eu quero, eu quero chegar a um ponto, de maturidade, e de conhecimento, e de autoconhecimento, que me faça, aproveitar as coisas boas, da vida, todo dia, sem se preocupar, com aquilo, que acontece, sem se comparar, demais, com os outros, sem estar, ansioso, sempre, por querer mais, querer mais, querer mais, eu acho que nós temos que viver, com as pessoas, que nós amamos, e inspirar os outros, sim, porque, porque isso é muito importante. É, nós precisamos, o necessário, para viver decentemente, e o necessário, me parece, que é muito pouco, hoje, nós estamos tendo a prova, que, para viver bem, precisamos do necessário, necessário é o quê? nós temos a saúde, em primeiro plano, temos a comida, quando as pessoas, me falam assim, é, nossa, como é que você está vivendo, esse período todo, trancada, que eu estou trancada, né, eu não saio de casa, tenho um filho, que vai no mercado, que é onde precisa ir, e eu digo assim, eu vou reclamar do quê? Se eu tenho, sim, um chuveiro bom, para tomar banho, eu tenho a minha cama legal, eu abro a geladeira, ou a dispensa tem comida, eu tenho um quintal amplo, para eu poder mexer, plantar, que eu vivo plantando, e eu planto todos os dias, então, eu seria ingrata, injusta, a vida, a mim mesma, se eu ficasse reclamando, não, vamos pedir a Deus, que isso tudo passe, que a gente possa voltar, ao meio normal, que a gente vivia, ou se não voltarmos mais, aquela vida, mas isso serve sim, de aprendizado, para a gente ver, que aquilo que eu tenho, já é muito bom, e fazer o bem, né padre, ajudar as pessoas, muita gente pedindo socorro, para colocar comida na mesa, para os filhos, muita gente pedindo, desesperadamente, um troquinho, para ajudar o aluguel, para não ser despejado, e os donos de imóveis, tendo compreensão, tipo assim, chegou e pediu, olha, dá para você, diminui o aluguel pela metade, porque eu não tenho condições de pagar, e essa pessoa, dona do imóvel, dizendo sim, vamos reduzir pela metade, isso é ter consciência, do momento que a gente está vivendo, isso eu creio, que a gente se melhorar, como ser humano, não é mesmo padre, porque, tem muita gente, que não está sentindo, o que é essa pandemia, porque tem dinheiro, tem condições, vai para uma casa na praia, ou vai no campo, está longe de tudo, mas aquela, que a grande maioria, que aliás, muitos governos, não sabiam, o tamanho da pobreza, que nós tínhamos, eu fiquei a pasma, quando vi o ministro da Espanha, dizer assim, que ele estava estupefato, em saber o número, de pobres do seu país, quer dizer, precisou uma pandemia, desse tamanho, para ele saber, a pobreza do seu país, e assim como, outros tantos governantes, então, eu creio que tudo isso, está trazendo mais consciência, não é padre, para as pessoas dizerem, quanta gente, precisa muito mais, do que eu, e que isso me mude, perante a sociedade, como um cidadão, não é? Sim, e uma das coisas importantes, é perceber, que os pobres, sempre sofrem mais, as crises, atingem mais, a eles, então, muitas vezes, quando a gente vê, também pessoas, só dizer, eu acho que, nós temos que nos cuidar, mas diante desse vírus, que a gente sabe, muito pouco sobre ele, hoje de manhã, estava vendo no site da Globo, que veio, são seis tipos de vírus, então, seis modalidades, porque um atinge mais, outro atinge menos, você vê que, como a gente sabe pouco, sobre esse vírus, e sabendo pouco, quando a gente, tem muita incerteza, sobre uma coisa, a gente tem que aprender, a lidar com isso, aprender a lidar, e a tirar o melhor resultado disso, mas eu acho, Olga, aquilo que tu diz, da consciência das pessoas, tomara, tomara que a gente, vá percebendo, que essa solidariedade, não é só, uma ação pontual, que deve acontecer, de vez em quando, mas a solidariedade, deve ser uma prática, permanente, por isso, essa compreensão agora, de donos de empresas, que mantém os funcionários, com muito sacrifício, de pessoas, que baixam o aluguel, porque elas precisam manter, também ajudar, quem sempre esteve ali, eu acho que a onda, a vibração, de solidariedade, de compreensão, de não ter uma visão estreita, da vida, e só técnica, porque alguns, alguns são só técnicos, eles colocam, a coisa dentro, do planejamento, e tem que acontecer, diante disso, não, a vida, agora, esse vírus, provou, que não é tudo planejado, tanto é que, desconcertou, todo mundo, então, a vida, não é só técnica, não é só planejamento, não é só faturamento, não é só metas, eu acho que, nós temos que, aprender a lidar, com tudo isso, tirando também a lição importante de solidariedade, e de atitude que cada um pode fazer, o pobre que reparte o feijão, como dizia o Papa Francisco, sempre tem uma, como colocar mais água no feijão, sempre tem, então, a solidariedade de todos, entre todos, que seja essa, também uma lição universal, que surge a partir de agora, e mesmo da solidariedade entre os países, entre as nações, eu estava lendo livros, esses dias, do Yuval Harari, e ele diz o seguinte, hoje nós temos que ter a solidariedade entre as nações, para criar um movimento, de sentido para mais gente, porque, precisa avançar muito nisso também. Precisa. Padre, ela está assim, meio tristinha aqui, por conta do sol, que ela já está pegando, ela não pode pegar sol. Coloca uma aguinha, coloca uma aguinha, para que ela viva bem. Vamos colocar uma aguinha. Eu vou colocar ela na sombra agora. Ela está com uma flor muito bonita. Nossa, está muito bonita. Deixa eu colocar até perto da câmera aqui. Me ajuda lá, Marcelo. Olha que flor bonita. Que bonita que está a flor da lavanda. Está aqui a lavanda. Padre, as pessoas encontram, o Padre é muito ativo no Instagram, sempre com vídeos, com posts, arroba Padre Ezequiel. Você também anda bastante pelo Facebook, Padre? Na verdade, veja o seguinte, o nosso Facebook tem uma interação muito grande. Tanto é que se a gente entra em qualquer momento, vai dar 1.500 pessoas ao vivo. Mas nós estamos entrando com o Instagram, mas no Instagram eu não quero ser duas redes falando a mesma coisa. O Facebook eu mantenho como um grande estímulo para a fé das pessoas, colocando também pequenos posts de imagens de Jesus, de Nossa Senhora, que as pessoas vão lá, colocam um amém e dizem... Mas isso é um estímulo que eu não sei controlar, mas certamente faz bem para as pessoas. Mas no Instagram, nós estamos colocando uma linguagem, um pouco mais, para ajudar as pessoas a fazer um caminho de evolução. Como eu disse, eu estou estudando muito a mente, e nós vamos abrir agora, agora em outubro, um Instituto Analógico Despertar, ou seja, para possibilitar as pessoas, com um grupo de terapeutas nossos, formados talvez pelo melhor do Brasil, é um italiano, é um PhD em medicina, e nós estamos em contato com ele, ele está sempre conosco, um médico, que nos ajuda a ajudar pessoas, também terapêuticos diferentes, porque uma coisa é o padre estimular, ajudar pessoas com a espiritualidade, com a música, e outra coisa é as pessoas terem acesso a uma terapia acompanhada, mesmo online, porque dá para atender online, para as pessoas fazerem um caminho de evolução, e superarem as dores, os sofrimentos, as angústias, as doenças, porque as doenças... A partir de outubro, então, padre? A partir de outubro. Nós já estamos atendendo a pessoa, eu também atendo agora, às duas horas da tarde, aqui, como a pandemia possibilitou isso, antes eu não conseguiria fazer isso, mas está sendo uma experiência muito interessante, porque eu na minha... O meu trabalho é a música, e vou fazer isso sempre, porque a música inspira muita gente, mas ao mesmo tempo possibilitar, Olga, um acesso terapêutico com aquilo que eu acho que tem de melhor, porque eu busquei também conhecer muita coisa, mas eu encontrei essa... As disciplinas analógicas são exatamente... O analógico é o inconsciente, o lógico é o racional, é o nosso consciente, o analógico é o inconsciente, o acesso a isso é uma riqueza maravilhosa para ajudar as pessoas, por isso nós também estamos fazendo... do propósito, do logo, da apresentação, o Instagram, o Facebook, logo mais vão estar no ar, vai ser muito bom. Travou um pouco, travou um pouco o Olga, alô? Oi? Travou? Travou, travou, travando. Olá, Olga, tá aí, tá aí. Não estou te ouvindo, travou já um minutinho... Calma pessoal, Léo e Ventos, estou ouvindo, vamos ver quem está aí com nós. Olga, tudo bem? Isso mesmo, cante, sim, candida. Canta padre. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, perguntou no meio de um... Oi, Olga, Olga. Oi, oi. Está travando aí, travou. Veja, volta onde você estava, volta onde você estava. Olga, tudo bem? Que dozinho, né? Olga, está me ouvindo? Um, dois, três. Está ouvindo, Olga? Travou um pouco aí? Canta. Está ouvindo? Canta. Estou, estou ouvindo. Então, para concluir, Olga, depois me manda o link que a gente posta também essa live no nosso Instagram. Está travando muito, eu não estou conseguindo te ouvir. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Para concluir, que Jesus seja a nossa luz e a nossa esperança, sempre, sempre. Olga, eu não sei se é o Instagram que corta, porque depois de 40 minutos, ele não aceita uma live muito grande, me parece. Então, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas eu não estou mais te ouvindo, não. Que pena. Eu estou lhe ouvindo, eu estou lhe ouvindo super bem, né? Estou lhe ouvindo super bem. Não me ouve. Então, Olga, me manda, me manda esse link aí, que a gente possa postar também no nosso Facebook, no Instagram. Tá bom. E para que esse conteúdo permaneça. E foi um prazer muito grande conversar contigo. Obrigado pelo convite. Deus te abençoe. Seja muito feliz. Amém. Sejam todos muito felizes. E a gente se reencontra sempre que possível. Estou sempre à disposição. E vamos viver bem essa vida que a gente merece viver bem e inspirar outras pessoas. Muito obrigado, viu? Com certeza. Beijo. Coisa linda. Coisa maravilhosa para a gente ficar junto. Obrigada. Tô saindo aqui do sol, que o solão tá danado. Tchau.